Olá, estudantes. Como estão vocês hoje? Vamos para mais uma aula. Aqui é Tia Duvaldo, Sete Paulistana, Linha Inglesa, Ensino Médio Integral. Hoje nós vamos continuar com a nossa leitura de texto, interpretação de texto e vocabulário dentro do texto, igual o professor está fazendo. Seus aulas à distância, o professor está fazendo isso. Leitura, tudo junto. Vocabulário e tudo mais. Então, o primeiro texto. Então, hoje nós iremos estudar o que são adverbios e descobrir quem foi que David resolveu contratar para o cargo de auxiliar de departamento. Continuando a história do outro texto, da outra aula. David encontra com Jonathan na fábrica e pergunta, Jonathan, hi David. E aí, conseguiu decidir? Ele disse, yeah, mas foi muito difícil, mas está muito difícil. Marlis é uma pessoa correta. Aí, Jonathan respondeu, mas Paulo é muito legal. Eu concordo. Eu concordo. Marlis, mas Marlis, drive careful, mas Marlis, dirige cuidadosamente a empresa. Ela é uma pessoa que cuida muito bem, né? E ela trabalha duro, né? Trabalha muito. A Jonathan respondeu, mas Paulo também é um ótimo condutor da empresa. Ele é um bom datilógrafo. 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 E trabalha muito também. Aí, aqui abaixo, continuando. Eu sei, mas Marlis é muito organizada. Aí, ele falou, mas Marlis é muito organizada. Aí, ele falou, mas Marlis é mais organizada. Eu penso. Eu penso. Você está certo. Você está certo. Eu penso que você está certo. Paulo é um pouco mais bagunçado, mais. Nós precisamos de pessoas organizadas que trabalham igual a nós, né? Uma organizada que trabalham igual a eles. A história de hoje, David usou o adverbio para falar de Marlis, o que ela faz. Então, ela diz, Marlis drive careful. She types well. And she works hard. Esses são adverbios, né? Cuidadosamente, bem, hard, trabalha muito, duro. São adverbios. Eles modificam o verbo, né? E não são substantivos. Os adverbios de modo, como as pessoas fazendo algo, por exemplo, datilografar. Marlis datilógrafo muito bem. O bem é um adverbio que modifica o verbo datilografar. Em inglês, a maioria dos adverbios, eles correspondem ao quê? Adverbios de modo. Ou seja, aqueles que perguntam alguma coisa, como. Terminam com Y. Normalmente, eles terminam com Y. Esses que perguntam como. Como você faz algo. Marlis is careful drive. Careful é um adjetivo, certo? A gente está modificando o substantivo drive, certo? Agora, vamos mudar um pouco a frase. Marlis drives. Observe que tem um S. Quando coloca esse S, está na terceira pessoa, né? Então, drive é um verbo. Marlis drives. Dirige cuidadosamente. Então, quando coloca o LY, aí sim, é um adverbio. Acrescentando LY, formando assim um adverbio. Cuidadosamente. No entanto, os adverbios que não funcionam da mesma maneira. Como good é um adjetivo. Mas o adverbio é well. Bem. Hard é um adjetivo. No entanto, hard, duro. Hard mesmo não muda. Então, ele continua o mesmo e torna um adverbio. Assim como fast. Eles servem como adverbio. He is good type. Estela é um bom digitador. He types well. Ele digita muito bem. Então, o primeiro é adjetivo e o segundo é adverbio. He is hard work. Ele trabalha muito. Ele trabalha muito. He is work hard. Ele trabalha duramente. Então, adverbio. Então, essas são as formas. Agora, observe. O professor também vai colocar outro texto. Deixa só o professor colocar aqui rapidamente. Outro texto que vai continuar com os adverbios. O adverbio é I never work on Sunday. Eu nunca trabalho no domingo. I never work on Sunday. Eu nunca trabalho no domingo. Existem duas coisas que fazemos sempre. Outras que fazemos às vezes. E outras que não fazemos nunca. Não é? Na aula de hoje, veremos como falar sobre o que costumamos fazer ou não fazer. Então, Diana, Beth e David estão dando depoimentos sobre o que costumavam fazer. Vamos começar com Diana. O que ela costumava fazer. Vai usar adverbios, presentes simples. Diana. I always get up early during the week. Então, eu sempre, always é sempre. Get up, levanto ou acordo muito cedo durante a semana. I have to work. Eu tenho que trabalhar in the morning, pela manhã. On the weekend e no final de semana. I usually get up around 9 am. Nos finais de semana. Normalmente acordo 9 horas da manhã. But sometimes, mas algumas vezes. I'm so tired. Eu estou tão cansada. I sleep. Eu levanto, né? Uma, 1 pm. Uma hora da tarde, né? Ela descansa bastante, então. Aí o segundo, Beth. I never work. Eu nunca trabalho. On Sunday. Eu nunca trabalho nos domingos. I usually stay home and relax. Às vezes eu fico em casa e relaxo. Sometimes, I take Ian. I take Ian to the park. Então, algumas vezes eu levo Ian para o parque. And sometimes, I go out with David. E algumas vezes eu saio com... Go out. Eu saio com David. Go out e sair. Aí David fala o quê? David fala assim. I play tennis 2 vezes a week. Eu jogo tennis 2 vezes por semana. And sometimes, I play basketball. Também. 2. Algumas vezes ele joga basquete também. I usually get up. Get home. Eu geralmente... Get home from work. Eu usualmente vou para casa trabalhar 7 pm. 7 horas. Então, as observações aqui embaixo da história que vimos hoje. David, Beth e Diana falam do que costumavam fazer usando o presente simples. Como você deve se lembrar, quando falamos do que costumamos fazer, usamos o presente simples. Entretanto, não foi isso que eles usaram. Eles estavam falando sobre a frequência com que fazer algo. Para dizer qual foi a frequência que praticamos uma ação, como por exemplo, tomar café da manhã, ir ao cinema, trabalhar, usamos frequência adverb. Ou seja, advérbio de frequência, advérbios de frequência. Os advérbios são. Always, usual, frequent, often, sometimes, occasional, however, never. Aqui abaixo nós temos um infográfico de 0 a 100. Como o Zala. Esse gráfico aqui apresenta o seguinte. Always, sempre, 100%. Eu faço isso. Usa, usualmente, often, às vezes, frequent, frequentemente, 80%. Sometimes, algumas vezes, 50%. Raramente, raramente, ocasional, ocasionalmente 20%. E never, nunca eu faço isso. Zero, zero por cento. Então, 100%, sempre 80%, usualmente e assim por diante. E qual é o lugar do advérbio em uma frase? Os advérbios, eles vêm depois do verbo be. Então, aqui da frase, por exemplo, is, vem sujeito, is, está no singular, né? Porque iam é singular. Se fosse plural, seria are. Mas, como é is, o verbo be você já estudado no presente é am, is, are. No passado, there was, where. Então, iam is usual in bed by 10pm. Iam vai estar, usualmente, na cama, 10 horas da noite. Quando o verbo da frase não é o verbo be, né? Mas um verbo principal qualquer, ou seja, com os verbos ir, comer, cook, cozinhar, work, trabalhar, study, estudar e assim por diante. Os advérbios de frequência vêm antes do verbo. Observe. They, eles não tem o is, o are e o am aqui. Então, coloca o advérbio. E depois vem o verbo, né? Normalmente, watch assistir. They use watch be em the evening. Ele normalmente assiste TV pela noite, à noite. Não é manhã aí, à noite. Os advérbios podem vir no começo da frase. Por exemplo, sometimes. Algumas vezes, I go to bed. You are. Algumas vezes, vou pra caramba cedo. Em inglês, também existem as locuções. Então, a primeira locução que tem aí, a locução adverbial de frequência, ou seja, são conjunções de palavras que funcionam como advérbios na frase. Veja alguns exemplos. Every day, todos os dias. Every evening, toda noite. Every month, todos os meses. Every week, toda semana. Once a week, uma vez por semana. Once a month, uma vez por mês. Once a year, uma vez ao ano. Two weeks a week, uma vez por semana. Duas vezes por semana. Three times a month, três vezes por semana. Essas expressões são usadas normalmente no final da frase. Dianna walks to school every day. Então, veio no final da frase, a locução adverbial. Que frequência. Dianna caminha pra escola. Usou s não porque está no plural, mas sim na terceira pessoa do singular. Dianna é she. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bye. Have a nice day. Até a próxima aula. Bye, bye. See you later. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL